E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Bora conferir as ofertas dessa semana da Playstation Store! Bora! O primeiro da nossa lista é o The Creel Boys! Ele está saindo por R$ 35,98 com uma economia de 80%. Mas se você for assinante da Playstation Plus Extra, ele está incluído no pacote deste mês. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Metal Gear Solid V Definitive Experience. Ele está saindo por R$ 16,70 com uma economia de 80%. Esse pacote ele contém o Metal Gear The Phantom Pain, o prólogo Ground Zero e o Metal Gear Online Multijogador. Essa oferta também termina no dia 21 do set. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Butterfield 4, o Prime Edition. Está saindo por R$ 39,74 com uma economia de 75%. Essa oferta também termina no dia 21 do set. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Pacote Familiar EA! Esse pacote contém Meet for Speed, Plunks vs Zombie Garden Warfare 2 e o Unravel. São três jogos em um só pacote. Está saindo por R$ 19,95 com uma economia de 90%. Então aproveitem! Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Resident Evil Zero. Está saindo por R$ 20,87 com uma economia de 75%. Essa oferta também termina no dia 21 do set. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Dirt Rally Plus Playstation VR Bundle. Esse pacote contém o Dirt Rally completo e o Dirt Rally Playstation VR. Beleza pessoal? Então bora aproveitar! R$ 20,98 está de graça! Bora pro próximo! O próximo e último da nossa lista é o Conjunto Metro Saga. Está saindo por R$ 79,97 com uma economia de 75%. Esse pacote inclui a saga dos três jogos aclamados da série Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux e o Metro Exodus Gold Edition. Todos eles com DLCs de bônus, beleza pessoal? Essas foram as ofertas selecionadas dessa semana da Playstation Store. Todas as ofertas terminam no dia 21 do set. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Playstation! De todo o povo brasileiro! Estacak! Perdoa de Подüll開as! Newsos! Com Janeiro para asses! Qualquer qualidade básically! O que é algo que a gente favore! É algo que precisava entre asatas que um rumen магatizam! O que é o que é o que é?